Fala cozinheiros, vamos para mais uma receita? Hoje a gente vai fazer um mousse de maracujá e para essa receita você vai precisar de alguns ingredientes e eles vão estar na descrição desse vídeo então vamos começar, aqueça 200 ml de água e vamos dissolver um pacote de gelatina de maracujá ok, coloque algumas pedrinhas de gelo e vamos reservar na sequência vamos pegar a batedeira vamos colocar 300 gramas de creme de leite 300 gramas de creme cheese e bater até misturar essa receita cozinheiros, deixe um like aí nesse vídeo inscrevam-se no nosso canal, beleza? cozinheiros, vamos colocar agora leite condensado e suco de maracujá in natura vamos bater mais um pouco para misturar esse creme e na sequência vamos pegar aquela gelatina que a gente tinha reservado e vamos despejar metade dela na nossa batedeira agora sim galera, vamos bater por 2 minutos vamos pegar o nosso mousse e colocar no refratário e leve para o freezer por aproximadamente uns 10 minutos vamos pegar o restante daquela gelatina que tinha sobrado e vamos colocar polpa de maracujá com semente vamos misturar pegue novamente o seu mousse e vamos colocar essa mistura por sobre o nosso mousse cobrindo totalmente o nosso mousse ok? galera, agora é só levar para a geladeira por aproximadamente umas 4 horas ou até ele firmar ok, cozinheiros? gente, se inscreva no nosso canal deixa um like nesse vídeo e até a próxima, cozinheiros! falou! e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma